Olá, meu nome é professor Zizo, professor de disciplina de física, e hoje nós vamos discutir um pouquinho a respeito da competência de número 2, que se intitula circuitos elétricos e consumo racional de energia. Nessa competência eu vou mostrar para vocês os conceitos básicos da física elétrica, para que você saiba e consiga relacionar um pouquinho desses conceitos com as coisas que permeiam o seu dia a dia, como por exemplo a análise de uma conta de luz, o uso racional de energia elétrica e o que é, tanto essas palavras técnicas que permeiam o nosso dia a dia. Bom, vamos dar início agora à aula 2 da competência também de número 2, em que nós vamos discutir agora, continuando a eletrostática, ou seja, fenômenos que estão associados às propriedades de cargas elétricas, dado que elas estão em repouso. hoje nós vamos discutir um pouquinho a respeito da propriedade que cargas elétricas têm em relação ao espaço em que elas estão inseridas. Então, essa propriedade nós vamos dar um nome para ela e representar matematicamente, para finalmente poder justificar a propriedade que cargas elétricas têm de interação à distância, delas poderem interagir, adquirir movimento sem que haja a necessidade de contato. Então, só para deixar claro, o que eu vou justificar para vocês agora acaba sendo um modelo. O que é um modelo na física ou um modelo na ciência? O modelo acaba sendo simplesmente uma representação minimalista do seu fenômeno. Não significa dizer que é realmente assim que ele acontece, mas é uma representação que, de todas as formas, ela satisfaz aos fenômenos observáveis e as possíveis representações que se podem fazer a respeito desse fenômeno. A grandeza que eu vou mostrar agora para vocês, ela é um tanto quanto abstrata, que justificar ela a gente acaba precisando de uma abstração para poder compreender ao que se refere essa ideia dessa propriedade associada à carga elétrica. Então, o modelo que eu vou representar para vocês, eu vou tentar dar uma ideia visual do que acontece, porém, ela não faz muito sentido. É só para a gente ter uma ideia, só para fugir um pouco dessa abstração e poder trazer algo que esteja um pouco mais próximo da realidade. Então, é apenas uma representação, só para a gente ter uma ideia visual, só para a gente ter uma concepção breve a respeito do que acontece. Então, ora, o que a gente vai discutir é o seguinte, pessoal. Eu tenho uma carga elétrica, essa carga elétrica está em algum lugar. Esse lugar que ela se encontra, a gente vai simplesmente representar que ela se encontra em um ponto do espaço. Quando uma carga elétrica se encontra em um ponto do espaço, acontece algo mais ou menos o que eu vou tentar representar aqui para vocês com esse pano. Então, eu estou representando o pano, pessoal, pelo que eu estou chamando de espaço. É só para a gente ter uma ideia física do que está acontecendo. Então, eu estou simplesmente representando o plano, esse pano, através de uma representação do espaço. Então, todas as posições que minha carga pode assumir, elas se encontram nesse espaço. Lembrando que isso daqui é só uma representação matemática, só para a gente ter a ideia do espaço. Como se você, por exemplo, representasse um plano cartesiano, em que eu tenho eixos verticais e horizontais associados, perpendiculares entre si. Então, a ideia é o seguinte, uma carga que ela se encontra no espaço, ela tem a propriedade de fazer com que esse espaço sofra uma deformação. Só para uma questão pragmática, eu vou representar a carga por essa fita. Só para ter algo que se encontra nesse pano. Então, a partir do momento que eu tenho a minha carga nesse espaço, esse espaço, ele deixa de ser plano e adquire uma deformação. A essa deformação causada por uma carga elétrica, nós damos um nome. O nome a qual se refere a deformação, a perturbação, neste espaço matemático, abstrato, por uma carga elétrica, se chama de simplesmente campo elétrico. Então, isso daí é simplesmente uma representação um pouco mais moderna do que a gente trata a respeito dessa ideia de campo. Só que antes de entrar propriamente no campo, eu vou introduzir um outro conceito para vocês, que é um tanto quanto interessante, que é como se eu representasse geometricamente, através de geometria, essa deformação que eu fiz no espaço. Então, ora, a essa deformação, por enquanto, pessoal, a essa propriedade que eu vou mostrar para vocês em relação à carga, nós vamos chamar elas de linhas de força. Já já eu justifico o porquê eu estou chamando de linhas de força. Então, ora, a representação que se faz de uma carga positiva para essas linhas de força, que posteriormente nós vamos associar ao campo, é o seguinte, como essa deformação se encontra em todas as direções, uma carga deforma todas as direções desse espaço. Então, em todas as direções, nós temos a representação geométrica da direção radial. Lembrando que radial é um conjunto de retas que, por exemplo, cortam o centro de uma circunferência. Como assim? Se eu pegar a carga como centro de uma circunferência, todas essas retas rosas que eu estou desenhando aqui, elas vão cruzar o centro da circunferência. Portanto, a representação que se faz dessas direções é uma representação radial. Como aqui, tanto a carga positiva quanto a negativa deformam o espaço, ambas as direções são radiais. Porém, como são espécies diferentes, a gente diferencia uma deformação da outra através do sentido que se atribui a essas retas. Então, é uma questão de convenção. Convenciona-se que essas linhas de força para uma carga positiva, elas divergem da carga e para uma carga negativa, elas convergem para a carga. Por que é interessante a gente representar essas linhas de força? Porque agora eu posso pensar, por exemplo, em associações de cargas. Eu vou pegar um exemplo mais simples, não vou fazer nada que envolva muitas cargas, mas problemas simples, como, por exemplo, uma carga, cargas puntiformes, ou seja, cargas que ocupam um único ponto do meu espaço, e uma associação de duas cargas puntiformes. Então, ora, a carga positiva, a gente tem um campo que diverge, a carga negativa, um campo que converge. Isso sugere o quê? Que essas linhas de força, elas vão da carga positiva para a carga negativa. A priori, isso daqui justifica a interação entre elas. Quem comunica uma carga positiva a uma carga negativa, a ponto delas sofrerem essa atração. Eu posso justificar para vocês, por enquanto, que quem comunica, quem transmite essa informação de uma carga à outra são essas linhas de força, essas linhas de campo, que a gente vai associar elas daqui a pouco ao campo elétrico. Então, aqui a gente tem essa representação geométrica das linhas de força para justificar a interação, a distância entre elas. Caso eu tenha duas cargas iguais, ou positiva, positiva, ou negativa e negativa, pessoal, a gente percebe o seguinte, como ambas divergem, essas linhas de força, elas não vão de uma carga para a outra quando as cargas forem iguais. Então, as minhas linhas de força, elas vão sofrer deformações aqui, a ponto delas nunca se cruzarem. Isso é uma propriedade das linhas de força. As linhas de força, elas nunca se cruzão. Bom, agora nós vamos representar matematicamente o campo elétrico. A representação que se faz para o campo elétrico é dar a ele uma representação geométrica, e representar informações quanto à sua respectiva geometria, ou seja, sua direção e a respectiva orientação dessa direção, atribui-se a essa grandeza a qualidade de um vetor. Então, a partir de agora, é extremamente importante você que está acompanhando essa aula tenha os conceitos a respeito dos vetores. Caso você não tenha, é extremamente aconselhável que você vá atrás desses conceitos de vetores. Nós não iremos passar por eles nesta aula aqui, porque compete a um conceito prévio. Então, ora, discutir o campo elétrico e representá-lo como um vetor, o que a gente faz? Atribui-se a ideia das linhas de força para ter essa representação. Então, ora, atribui-se a ideia das linhas de força para se fazer a essa representação. Bom, representar geometricamente o campo elétrico, pessoal, através de um vetor campo elétrico, né, representa-se com, pegando as linhas de força e representando vetores que tenham direção tangente a essas linhas de força. Então, aqui, por exemplo, eu representei uma linha de força qualquer, independentemente da origem dela, né, então, eu representei aqui uma linha de força, os vetores que possuem direção tangente, eles formam, né, os vetores de campo elétrico associados à distribuição de cargas que formam essas linhas de forças. Lembrando que direção tangente é a direção que corta a reta ou a curva, né, em um único ponto, né, só que a gente não vai, essa é a ideia genérica, né, para qualquer linha de força, o vetor tangente associado a ela representa o campo produzido por essa distribuição de cargas, né, mas nós vamos trabalhar com alguns casos particulares que permitem uma análise matemática um pouco mais detalhada e que acaba sendo o foco dos principais vestibulares, inclusive o Enem, né, que é o campo associado a uma carga puntiforme. Bom, se nós lembrarmos, né, nós vimos que as linhas de força associadas a essas cargas, né, puntiformes, por exemplo, tanto a positiva quanto a negativa, né, elas estavam em todas as direções, né, ou seja, são retas que estão em todas as direções. Representar vetores tangentes a essas retas representam-se simplesmente, né, vetores paralelos a essas retas, né, então, para uma carga puntiforme, a linha de força e a representação vetorial diferencia-se simplesmente na questão pontual, né, por exemplo, eu não preciso ter toda, eu não preciso representar toda a distribuição de linha de força para conhecer o campo que esta carga produz em qualquer ponto do espaço, né, basta que eu represente um vetor, né, que esteja na direção radial e no caso da carga positiva, sentido divergente, ou seja, aponta para fora da carga e no caso da carga negativa, um vetor, né, que esteja na direção radial, ou seja, que contenha o ponto e a carga, né, e direção, sentido, perdão, sentido convergente, ou seja, que aponta para a carga, né, outra coisa que é extremamente interessante a gente discutir é o princípio de superposição, né, ou de sobreposição. O que que isso mostra para a gente, pessoal? É que se eu tenho, por exemplo, uma distribuição de carga, o campo elétrico resultante dessa distribuição, ele se dá pela soma vetorial de todos os campos elétricos que atuam naquele ponto, né, é esse campo elétrico resultante que vai vir a ser tangente às linhas de força, né, então aqui eu peguei um exemplo qualquer, duas cargas, duas cargas ambas negativas, né, então, olha, eu chamei essa de carga A e a laranjinha de carga B. Peguei um ponto qualquer do espaço, um ponto, por exemplo, que eu posso chamar de P, e no ponto P, o campo elétrico associado à carga A, ele possui direção radial, sentido convergente para a carga, então esse vetor representa esse vetor azulzinho, representa o campo elétrico produzido pela carga A. A carga B, no ponto P, possui esse vetor campo elétrico aqui. Ora, o que é o princípio da superposição? É você ter um campo resultante, e o termo resultante na matemática, principalmente quando se trata de vetores, ele refere-se à soma vetorial. Então, descobrir o campo elétrico é você resolver essa soma vetorial, que geometricamente ela pode ser feita através da regra do paralelogramo. Por isso que eu disse, é extremamente importante você ter os conceitos de vetores. Para representar essa soma vetorial, se faz necessário ter, no caso desses dois, a regra do paralelogramo. Então, tendo feito a regra do paralelogramo, eu fiquei com este vetor amarelinho. Esse vetor amarelo é o que eu chamo de campo elétrico resultante. Por quê? Porque ele foi um resultado dessa soma entre os vetores que atuam em um ponto. Se eu tivesse três vetores, teria que fazer a soma vetorial entre os três, quatro, cinco, ou seis, ou a quantidade de vetores que eu tiver naquele ponto. Última coisa que eu gostaria de comentar a respeito do campo é o seu respectivo módulo. Então, nós vamos calcular a intensidade deste campo. mas como eu falei para vocês que a gente pode ter uma distribuição de cargas, eu vou calcular o módulo para um caso extremamente específico. O caso em que minha carga é puntiforme, ou seja, ela ocupa um único ponto no espaço. Representando aqui, então, eu tenho minha carga que eu simplesmente chamei a sua respectiva quantidade de carga de Q, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. aqui no meu problema ilustrado, eu representei como se Q fosse positivo, porém, não há diferença. Quando eu calculo o módulo do campo, não me interessa se o campo provém de uma carga positiva ou negativa. A intensidade do campo é a mesma, independentemente do sinal dessas cargas. Então, representar o campo elétrico dessa carga, pensar no módulo, o que a gente pode atribuir? Que quanto mais afastado da carga eu estou, menor é a presença dessa carga neste ponto. Ou seja, significa o quê? Que à medida que eu me afasto da carga, à medida que esse ponto que eu quero calcular o campo elétrico vai se afastando da carga, a ação do campo elétrico vai diminuindo. Ou seja, a relação entre a distância D e o campo elétrico, a intensidade desse campo se dá por inversamente proporcional. Porém, como? Ora, este campo está distribuído em três dimensões a uma simetria esférica, portanto, o meu campo está distribuído em uma área da esfera. O que significa isso? Que, na verdade, essa distância não pode ser inversamente proporcional à primeira potência, porque não é uma relação linear. Como esse campo está desenvolvido em uma esfera tridimensional, esse campo tem que ter a dependência com a distância que esteja de acordo com esse conceito. Ora, verificar esses termos, esses tipos de simetrias esféricas em relações à distância se faz com a relação da que a gente chama de lei do inverso do quadrado da distância. O que significa? Que pelo campo de uma carga ter uma simetria esférica, esse campo elétrico ele diminui à medida que a distância aumenta. Porém, essa diminuição do campo à medida que a distância aumenta, ela se faz com o quadrado da distância. Então, por exemplo, eu tenho uma distância D e um campo E. Se porventura eu dobro a distância D, ou seja, eu fiquei com 2 vezes D, o meu campo ele cai por 4, ele fica a quarta parte do campo. Ou seja, eu vou ter E sobre 4. Da mesma forma que eu triplicar a distância o meu campo cai pela nona parte. Então, fica E sobre 9. Se eu quadruplicar a distância E sobre 16 e assim por diante. É conhecido isso como lei do inverso do quadrado da distância. Ora, outra dependência do meu campo elétrico é com relação à carga que produz. Ela é a fonte da deformação do campo. Então, a quantidade de carga e o campo são diretamente proporcionais mantendo a distância constante. Outra questão que é interessante a gente comentar é a influência do meio. A influência do meio representa-se matematicamente simplesmente através de uma constante chamada de constante eletrostática. O símbolo associado a ela é a letra K. Percebam que eu coloquei a quantidade de carga em módulo. Por quê? Porque o que interessa para mim não é o sinal da quantidade de carga, porém, simplesmente a sua intensidade. Portanto, o módulo, independentemente se a carga é positiva ou negativa, o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico associado a ela acaba sendo o mesmo. Bom, então agora nós vamos finalmente justificar a interação à distância entre duas cargas elétricas. Lembrando que a interação entre dois corpos que são matéria, a interação da matéria com a matéria justifica-se pelo conceito de força. Então, quando os corpos que interagem em questão são dotados de carga elétrica, são cargas elétricas, são partículas eletrizadas, dá-se o nome a essa interação de força elétrica. E finalmente com esse conceito de força elétrica nós vamos poder definir o que é uma carga elétrica. A gente já pode até citar e depois desenvolver melhor o raciocínio. o que é uma carga elétrica? Carga é um atributo da matéria que interage através de força elétrica. Então, essa interação força elétrica é extremamente importante. Mas é interessante saber que há algo mais elementar que é o campo. Tanto é que a força ela deriva do campo. Isso justifica-se pelo quê, pessoal? Aqui eu vou fazer a ideia do seguinte. Eu tenho uma carga que eu vou chamar de carga de teste. Vou perder uma carga de prova. eu vou mantê-la fixa e eu vou trazer de longe uma outra carga. Trazendo de longe eu me refiro de tal forma com que ela não esteja na presença desta outra carga. À medida que eu vou me aproximando ela começa essa carga de teste esta carga aqui que eu simbolizei por Qzinho ela vai entrando nessa região que contém o campo de maneira mais intensa e essa interação surge. Isso justifica o quê? Que essa interação acontece graças a essa quem intermedia essa interação é o campo elétrico. Por isso que eu falei é um conceito mais elementar que o de força é o conceito de campo porque é ele que entre aspas leva a informação de uma carga a outra. É o campo que intermedia a interação entre as cargas. Aqui só para ilustrar mas depois eu vou desconsiderar isso só para a gente ter uma representação vetorial eu simbolizei uma carga positiva a outra negativa de tal forma com que à medida que eu vou trazendo a carga Qzinho na região do campo elétrico ocorre essa interação e essa interação como as cargas são de sinais diferentes vai-se ocorrer uma atração então elas vão sofrer uma atração. O que eu quero mostrar com esse problema pessoal? Que à medida que essa carga for se aproximando mais intenso é o campo elétrico e essa interação ela vai ser mais intensa representando essa ideia matematicamente eu posso pensar que a força elétrica e o campo elétrico eles têm uma relação direta então aqui eu tenho que a força elétrica ela é justificada pelo que? Por um corpo que produz um campo elétrico uma carga elétrica um grupo uma distribuição de cargas que produz um campo e alguém que sente esse campo então a força elétrica ela está associada a uma fonte que intermedia a interação e quem sente a presença desse campo elétrico que eu resimbolizei pela carga Q minúsculo então essa é a ideia da força elétrica só que perceba o seguinte eu dei a essa força uma representação vetorial ou seja eu estou pensando essencialmente através dessa representação no sua direção e no seu sentido então fazendo uma análise uma interpretação vetorial dessa expressão matemática qual é atribuído a ideia da força elétrica a gente pode pensar no seguinte como aqui o campo elétrico é um vetor e a quantidade de carga Q é um número eu estou realizando uma operação matemática um produto entre um número e um vetor lembrando das propriedades de vetor quando a gente tem um número que multiplica um vetor podem ocorrer algumas variações esse resultado quanto a esse produto entre número e vetor o que acontece quando a gente multiplica um vetor por um número o seu módulo ou seja o tamanho desse vetor ele sofre uma variação porém a gente pode pensar também quanto ao sentido a direção ela sempre se mantém a mesma o produto entre um número e um vetor sempre irá manter a direção constante então não há uma mudança quanto à direção quando se multiplica um número com um vetor já por exemplo o sentido pessoal se o número que eu multiplico é positivo no meu caso aqui Q maior do que zero então a força elétrica e o campo como eu havia dito tem a mesma direção e o mesmo sentido o número que eu multiplico o vetor se ele for positivo ele não altera o sentido desse vetor então se ora se o número que eu multiplico é negativo ou seja menor do que zero então a força elétrica e o campo tem as mesmas direções porém eles vão ter sentidos contrários isso porque quando você multiplica um vetor um vetor por um número negativo o sentido desse vetor ele inverte que nem aqui por exemplo eu peguei uma ideia para ilustrar isso daqui vou representar o seguinte eu tenho uma região que eu tenho um campo elétrico esse campo elétrico eu estou representando pelos vetores em laranja todos eles estão paralelos entre si eu estou representando todos na horizontal e paralelos entre si e aqui para simbolizar na parte superior eu coloquei uma carga positiva na parte inferior eu coloquei uma carga negativa vamos desconsiderar por hora a interação entre a carga positiva e a carga negativa vamos pensar exclusivamente na interação das cargas com o campo elétrico né então ora esse campo elétrico e ele está horizontal para a direita como a carga aqui é negativa o que acontece com a força elétrica o carga negativa com o campo inverte o sentido para representar a força portanto o meu campo que está para a direita positivo na carga negativa a força elétrica fica para a esquerda né nesta carga marinha aqui como ela é positiva a força elétrica vai ter a mesma direção e sentido do próprio campo né ou seja horizontal para a direita também né agora eu vou pensar no módulo dessa força elétrica representar o módulo eu me aproprio dessa representação vetorial né e simplesmente trato a intensidade como a interação da força elétrica é a mesma independentemente da carga quezinho né ou ao sinal dela eu estou colocando a carga quezinho em módulo então o módulo da força elétrica é o produto entre o módulo a intensidade do campo elétrico com o módulo da quantidade de carga né se a gente lembrar do que eu acabei de falar para vocês que o campo elétrico de uma carga puntiforme pode ser calculado né ou seja lembrando que E é K Q sobre a distância entre as cargas ao quadrado né essa distância aqui entre uma carga e outra essa distância D né arbitrariamente escolhida por mim né eu tenho essa representação que a força elétrica vai ser dada por Q vezes K que é a constante eletrostática Q dividido pela distância ao quadrado reorganizando os termos ou seja só deixando essa representação matemática um pouco mais interessante de ser enxergada né a gente pode escrever que a força elétrica é constante eletrostática o produto entre as quantidades de carga dividido pela distância entre as cargas ao quadrado escrever a força elétrica dessa forma representa o que se chama na ciência da lei de Coulomb né o Coulomb foi um dos grandes cientistas para que essa representação essa ideia de que a força elétrica também depende do inverso do quadrado da distância né o Coulomb ele contribuiu bastante para que essas ideias fossem descritas né até um experimento bem interessante que eu aconselho você a dar uma pesquisada é chamada da balança de torção em que você com essa balança de torção consegue mostrar e provar a lei do inverso do quadrado da distância tanto para o campo né e para a relação recíproca com a carga né que seria a força elétrica é possível medir a força elétrica entre dois corpos eletrizados utilizando-se dessa balança de torção agora só vamos pegar alguns detalhes a respeito da lei de Coulomb né a primeira coisa que é interessante da gente comentar é que a lei de Coulomb ela só funciona para os pares de cargas que interagem né como assim para os pares de cargas que interagem se por exemplo eu tenho um sistema que nesse sistema contém mais de duas cargas a interação sempre vai ser aos pares de cargas né aqui por exemplo eu peguei um probleminha né que tem três cargas elétricas a interação que corresponde à lei de Coulomb né a força elétrica entre as cargas elétricas dispostas nesse sistema né elas são sempre feitas aos pares então quantos pares de cargas eu tenho aqui eu tenho o par AB o par AC e o par CB a interação é sempre em relação a esses pares então uma coisa que a gente pode fazer para discutir e descrever esse tipo de interação é fazer o seguinte exclua uma carga né por exemplo vamos ficar só com A e B né a interação A é negativa B é positiva portanto ela sofre uma atração então aqui eu escrevi em azul a força que B faz em A e aqui né a interação recíproca né a força que A faz em B né então por exemplo outro par de carga que eu posso tomar é o par AC então exclua a carga B né esqueço a ação dela né eu vejo aqui carga A negativa carga C positiva portanto a interação entre elas é uma atração então ora aqui olha eu correspondi olha a interação que C faz em A F C A aqui a força que A faz em C então A atrai C C atrai A por último né por fim eu excluo a carga A e fico com B e C né B é positiva C é positiva portanto elas vão sofrer uma repulsão aqui a força que B faz em C aqui a força que C faz em B uma coisa que é interessante da gente pensar né de fato os pares de carga e em relação aos módulos né eu representei as distâncias né a distância entre A e C eu chamei de D a C a distância entre A e B eu chamei de D a B a distância entre C e B eu chamei de D B C né então quem é a força que A faz em C a força que A faz em C é K QA QC dividido pela distância entre elas ao quadrado D a C ao quadrado só que se a gente for pegar e pensar na força que C faz em A vai ser K QC vezes QA dividido pela distância entre elas que também é D a C ora como o produto ele comuta QA vezes QC é igual a QC vezes QA então a gente fica com a força que A faz em C a força que C faz em A elas são iguais né isso daqui é interessante porque olha essas forças como eu acabei de mostrar elas tem a mesma intensidade mesma direção sentidos diferentes né sentidos opostos contrários é uma interação recíproca A interage com C C interage com A né é interessante você relacionar isso com uma das três leis de Newton como nós estamos discutindo força né as três leis de Newton elas tem que ser válidas né falando de força independentemente do sistema a qual esteja inserido o contexto né a ideia de força ela tem que ser representada pelas três leis de Newton então aqui nesse probleminha está implícito as três leis de Newton né a primeira ideia que a gente pode ter né vamos é essa daqui né aquelas forças tá A interage com C C interage com A A interage com B B interage com A B interage com C C interage com B né são interações recíprocas de mesma intensidade mesma direção porém sentidos contrários isso se você se lembra é a terceira lei de Newton né a famigerada a famosa ação e reação né a conservação do momento linear desse problema né já a primeira lei de Newton a inércia aonde ela se verifica nesse problema quando a gente fala que as cargas interagem somente aos pares eu estou excluindo né a ação do campo da carga A na própria carga A né e que que isso tem a ver né com o princípio da inércia por que ele está sendo válido porque a própria carga não interage consigo mesmo né e aonde está a inércia nisso é que um corpo não pode alterar o seu próprio estado de movimento né o estado de movimento do corpo quem vai alterá-lo vai ser um agente externo né então o campo elétrico ele não age sobre a própria carga não há força elétrica da carga A na própria carga A né isso daí se verifica através da primeira lei de Newton a inércia né e a segunda lei é no caso se eu for representar a força resultante né a aceleração adquirida por esse corpo vai estar na direção da força resultante lembrando a pouco que eu comentei resultante significa uma soma vetorial né então falar de força resultante é a soma vetorial das forças que atuam na carga segundo a lei de Newton né ou isso a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração que o corpo adquire né a variação da velocidade vetorial no tempo né e aqui eu vou colocar um exemplo só pra gente ter a ideia da representação matemática desse nosso probleminha né então aqui eu peguei um sisteminha de três cargas Q1 Q2 e Q3 né eu associei Q1 positivo Q2 negativo Q3 positivo né então eu tenho três cargas positivo negativo positivo e eu proponho aqui que a carga Q1 e a carga Q3 elas fiquem fixas enquanto a carga Q2 que está num ponto né qualquer entre elas ela tem a liberdade pra se deslocar né e o propósito do exercício é qual tem que ser a proporção entre as distâncias X que olhando aqui na minha representação gráfica X é a distância entre Q1 e Q2 né e a distância Y que é Q2 entre Q3 né qual tem que ser a proporção entre essas distâncias para que a carga Q2 fique em repouso né então esse é um probleminha clássico da mecânica né associado a partículas elétricas que podem interagir a distância né porque esse problema é interessante pessoal porque se Q1 for muito maior do que por exemplo Q3 essa interação entre Q1 e Q2 vai ser intensa né então pra compensar a quantidade de carga elas tem que estar mais afastadas então existe uma relação entre as quantidades de cargas Q1 e Q3 com as proporções as distâncias XY né vamos começar a resolver esse probleminha olha aqui ó Q1 e Q2 são cargas uma Q1 positivo Q2 negativa portanto elas sofrem uma atração como eu estou mantendo Q1 e Q3 fixa né eu vou só pensar nas interações que atuam em Q2 né ela que eu quero saber se ela fica em repouso então ora a interação entre elas de atração representei com F1 2 a força que 1 faz em 2 e a força que 2 faz em 3 ou 3 desculpa a força que 3 faz em 2 né também é de atração positivo e negativo e está representada aqui ora quem é a força resultante força resultante é a soma vetorial das forças que atuam no corpo no meu corpo atuam as forças F1 2 e F3 2 né a força que 1 faz em 2 e a força que 3 faz em 2 se eu quero que a carga fique em repouso eu tenho que falar que essa força resultante ela é nula né então escrevendo matematicamente isso força resultante a soma vetorial das forças que atuam no corpo tem que ser nula né então ora quem é a força resultante F1 2 né vetor F1 2 mais vetor F3 2 né isso daqui tem que ser 0 tá escrito na condição aqui em cima como é que a gente resolve uma soma vetorial neste caso é simples né por que neste caso é simples porque as forças tem a mesma direção porém sentidos contrários então ora como é que se soma vetores que estão na mesma direção sentidos contrários né elas se subtraem os módulos se subtraem você pode pensar no seguinte como por exemplo no cabo de guerra uma pessoa puxa para a esquerda a outra puxa para a direita se elas têm a mesma intensidade o corpo ele fica em repouso que é o que está escrito aqui olha se F1 2 e F3 2 são iguais significa que essa condição é válida portanto o corpo estará em repouso só representando a força matematicamente quem é a força que 1 faz em 2 K Q1 Q2 dividido pela distância ao quadrado quem é a força que 3 faz em 2 K Q2 Q3 dividido pela distância ao quadrado X para Q1 Q2 Y para Q2 Q3 vendo aqui pessoal a gente percebe que eu posso cancelar o K a constante eletrostática e eu posso cancelar Q2 né ou seja esse problema independentemente da quantidade de carga Q2 a proporção entre as distâncias vai ser a mesma então isolando a proporção entre as distâncias né aqui eu multiplicando em cruz eu vou ficar com X ao quadrado sobre Y ao quadrado é igual a Q1 sobre Q3 tirando a raiz Q1 sobre Q3 é X sobre Y né então a proporção entre as distâncias para que Q2 fique em repouso tem que ser dado pela raiz quadrada da proporção entre as cargas é lógico que esse não é um resultado que você precisa decorar é mais pra gente aprender a pensar mecanicamente um problema elétrico né já que nós estamos tratando de forças é interessante você ter as três leis de Newton em mente né porque são forças essencialmente as três leis de Newton são válidas obrigado pela sua atenção foi um prazer tê-lo junto a mim espero que você tenha gostado desfrute do material qualquer dúvida sugestão pergunta por favor tire acesse o nosso site e retire a sua dúvida tê-lo junto a mim